Eu Me Ali Eu Me Robo ao Teu Querer Eu Me Rendo a Tua Voz Quero Me Submeter Quero Conhecer Teus Planos Os Passos Que Dei Sem Você Só Me Fizeram Fracassar O Tanto Que Eu Já Chorei Me Arrependo Dos Meus Planos Sem Ti Nada Posso Fazer Onde Eu Posso Ir Se O Céu Que Eu Procuro Só Virar Por Tua Voz Os Meus Passos São Teus O Meu Próximo Minuto É Teu Se Não For Assim Não Me Deixe Dou Minha Mão Para Ti Fecho Os Olhos E Confio Em Ti Leva-Me Senhor Oh 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 Sem ti, nada posso fazer Onde eu posso ir? Se o céu que eu procuro só virá por tua voz Meus passos são teus O meu próximo minuto é teu Se não for assim, não me deixe ir Nome a mão para ti Fecho os olhos e confio em ti Leva-me, Senhor Meus passos são teus O meu próximo minuto é teu Se não for assim, não me deixe ir Dou minha mão para ti Fecho os olhos Se confio em ti Leva-me, Senhor Quero me submeter Quero conhecer teus planos Eu quero adorar o meu Senhor Diante dele vou prostrar Meu coração Eu quero adorar o meu Senhor Diante dele vou prostrar Meu coração Eu te louvo, meu Senhor Meu Deus Te agradeço por estar aqui Te entrego minhas dores Te entrego minhas dores Meus impossíveis A todo instante A todo instante em minha vida Eu quero adorar o meu Senhor Eu quero adorar o meu Senhor Eu quero adorar o meu Senhor Diante dele vou prostrar Meu coração Eu quero adorar o meu Senhor Diante dele vou prostrar Meu coração Eu quero adorar o meu Senhor Diante dele vou prostrar Diante dele vou prostrar Vida ao meu Senhor Vida ao meu coração Vida ao meu coração Vida ao meu coração Amar demais que a mim mesmo 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 Amar-te mais que tudo que há aqui Amar-te mais que aos mais queridos Amar-te e dar a vida só por ti Com minhas forças, com minha alma De todo o coração viverei eu só pra te amar Amar-te, amar-te Amar-te e dar a vida só por ti Amar-te mais que a mim mesmo Amar-te mais que tudo que há aqui Amar-te mais que aos mais queridos Amar-te e dar a vida só por ti Com minhas forças, com minha alma De todo o coração viverei eu só pra te amar Amar-te e dar a vida só por ti Com minhas forças, com minha alma De todo o coração viverei eu só pra te amar Amar-te mais que aos 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 Se Cristo me libertar Se Cristo me libertar Verdadeiramente livre serei Liberta-me, Senhor Liberta-me, Senhor Jesus Senhor Jesus Liberta-me Liberta-me, Senhor Jesus Senhor Jesus Traz a mão no seu coração E proclama a palavra de Deus sobre você Se Cristo me libertar Verdadeiramente livre serei Se Cristo, se Cristo me libertar Verdadeiramente livre serei Liberta-me, Senhor Jesus Senhor Jesus Senhor Jesus Cura-me Cura-me, Senhor Jesus Senhor Jesus Liberta-me Liberta-me, Senhor Jesus Senhor Jesus Salva-me, Senhor Salva-me, Senhor Jesus Senhor Jesus Senhor Jesus O meu Jesus maravilhoso é Poder-me, Senhor Jesus Minha inspiração a prosseguir E mesmo quando tudo não vai bem Eu continuo olhando pra Ti Pois sei que Tu tens o melhor pra mim Há um segredo no teu coração Oh, dá-me forças pra continuar Guardando a promessa em oração Firme, oh Deus, está o meu coração Firme nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para Ti E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançará de Ti, Senhor Misericórdia, graça e luz Meu grande amor não cessa Meu grande amor não cessa Eterno não tem fim Mão grande és Tu, Senhor Mão grande és pra mim Tua graça é o meu refúgio Descanso do Teu poder Maravilhoso és Maravilhoso és pra mim Firme, oh Deus, está o meu coração Firme nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para Ti E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançará de Ti, Senhor E mesmo quando eu chorar 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 As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançará de Ti, Senhor Misericórdia, graça em luz Misericórdia, graça em luz Misericórdia, graça em luz E na certeza de que Deus nos acolhe de uma maneira tão especial A gente faz uma experiência na cruz de Deus E como é que a gente olha para a cruz e experimenta só a dor que ela visualmente nos proporciona É importante que tenhamos uma visão mais aprofundada da nossa fé Olhando para a cruz e pensando que não ficou ali Pois não parou na dor E a gente pode remeter isso a nossa vida Porque a nossa vida também é composta de dor Mas a dor passa Porque o Senhor já ressuscitou E Ele venceu a cruz Por isso experimentamos esta vitória agora Celebrando aos pés da cruz do Senhor A certeza de que a dor passará E que a esperança renascerá a cada minuto Vamos fazer junto essa experiência? Vamos? Vamos lá Vou ficar bem aqui Aos pés de Tua cruz Olhando em Teus olhos Tua face de luz Tua face de luz Não sou merecedor De todo esse amor Perdoa Porque eu o matei Ah Por que zumbam de Ti E não te consolam E não te consolam Não vê o bem que fizeste Por toda a terra Por que não deixa a cruz E larga o sofrer E ainda pede ao Pai Perdão por quem não Ouço o teu grito Ouço o teu grito Que chama meu nome Entrega-me ao Pai E lava o meu pecado E lava o meu pecado E lava o meu pecado O céu se abre A dor me consome Não tenho mais Não tenho mais dúvidas Rezo, Filho de Deus Não tenho mais Não tenho mais Vou cantar junto Vai Vou ficar bem aqui Faz essa experiência Olhando em Teus olhos Porque eu o matei Ah, que zombam de ti E não te consola Não vem o bem que fizeste Por toda vez Por que não deixe a cruz Que larga o sofrer Que a vida perdou Perdoce o meu nome Ouça o teu grito Chama meu nome Entrega-me ao Pai E lava o meu pecado O céu se abre A dor me consome Não tenho mais dúvidas És o filho de Deus Oh, 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 oh Ouça o teu Ouça o teu grito Eu prejudiquei o teu grito Chamar meu nome Chamar meu nome Entrega-me ao Pai, entrega-me ao Pai Me lava o meu pecado, me lava o meu pecado O céu, o céu se abre, o céu se abre E a dor me consome Não tenho mais dúvidas És o Filho de Deus Filho de Deus Se puder põe a mão no seu coração agora E vamos pedir ao Senhor que envie o Espírito Santo Espírito de verdade Que perscruta o íntimo de nós Que conhece o íntimo do seu coração Vamos pedir ao Senhor Que nos dê um coração novo Ele que conhece o nosso coração Nos purifique e nos perdoe Para celebrarmos dignamente esta Santa Eucaristia Conheço um coração tão manso, humilde e sereno Que louvo ao Pai por revelar Seu nome aos pequenos Que tem o dom de amar Que sabe perdoar E deu a vida para nos salvar Pega seus braços, vamos pedir juntos o Espírito Santo Jesus Manda teu Espírito Para transformar meu coração Força, povo de Deus! Jesus Manda teu Espírito Para transformar meu coração As vezes no meu peito Bate um coração de pedra Magoado, frio, sem vida Aqui dentro ele me aperta Não quer saber te amar Nem sabe perdoar Quer tudo e não sabe compartilhar Pega seus braços Pega seus braços juntos Jesus Manda teu Espírito Manda teu Espírito Para transformar teu coração Jesus Manda teu Espírito Para transformar meu coração Agora eu vou com vocês Lava, purifica, Senhor Lava, purifica E restaura-me de novo Serás o nosso Deus E nós seremos Derrama sobre nós Derrama sobre nós A água do amor O Espírito de Deus Eu quero ouvir só você agora Pra nos seguidos, proza Jesus Manda teu Espírito Para transformar meu coração Força, povo de Deus Jesus Manda teu Espírito Para transformar meu coração Deus como poderoso Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza a vida eterna Amém Amém A água do amor Amém A água do amor E nós Vem, Senhor Jesus O coração já bate forte ao Te ver A Tua graça hoje eu quero receber Sem a bênção do Senhor não sei viver Vem, Senhor Jesus Olhar o povo ao Teu redor me faz lembrar A multidão lá no caminho a Te esperar Vem, ó Santo de Israel Passar também Nesse lugar É o Rei A nossa frente está É feliz quem o adorar É Jesus O nosso Mestre Vem aqui Tão perto se deixe encontrar Diante do Rei dos Reis Todo joelho se dobrará Vem, Senhor Jesus O coração já bate forte ao Te ver A Tua graça hoje eu quero receber Sem a bênção do Senhor Não sei viver Vem, Senhor Jesus Olhar o povo ao Teu redor me faz lembrar Vem, Senhor Jesus A multidão lá no caminho a Te esperar Vem, ó Santo de Israel Vem, ó Santo de Israel Passar também Nesse lugar Vem, ó Santo de Israel É o Rei É o Rei A nossa frente está É feliz quem o adorar É Jesus O nosso Mestre Vem, ó Santo de Israel Vem, ó Santo de Israel Vem, ó Santo de Israel É Jesus, o nosso Mestre Bem aqui, tão perto se deixe encontrar Diante do Rei dos Reis Todos os joelhos se dobrarão Diante do Rei dos Reis Todos os joelhos se dobrarão Diante do Rei dos Reis Deante do Rei dos Reis Deante do Rei dos Reis A grandeza e minha pequenez Eu reconheço que minha história É nada sem o Teu amor Por isso venho Te buscar Porque eu preciso, meu Deus, em Teus braços Estar, morar em Teu coração E entregar-me a Ti inteiramente Me abandonarei em Ti, Senhor Em Ti repousarei A Tua ternura me acolhe Um repouso seguro encontrei Com Teu coração venho a Ti render Toma meu ser, meu querer Recebe, Senhor, minha vida Como prova viva de amor Em Teu coração venho a Ti, Senhor Em Teu coração venho a Ti, Senhor Por isso venho a Ti, Senhor Por isso venho a Ti, Senhor Porque eu preciso, meu Deus, em Teus braços Estar, morar em Teu coração E entregar-me a Ti inteiramente Me abandonarei em Ti, Senhor Em Teu coração venho a Ti, Senhor A Tua ternura me acolhe Um repouso seguro encontrei O meu coração venho a Ti render Toma meu ser, meu querer Recebe, Senhor, minha vida Como prova viva de amor Em Teu altar, Senhor Me abandonarei em Teu amor Em Teu altar, Senhor Me abandonarei em Teu amor Em Teu altar, Senhor Me abandonarei em Teu amor Em Teu altar, Senhor Em Teu altar, Senhor Em Teu altar, Senhor Em Teu altar, Senhor Deixa prazo enimastenha Eu quero estar em Tua presença e contemplar A Tua face, meu Senhor e meu Deus Eu quero estar em Tua presença e contemplar A Tua face, meu Senhor e meu Deus Eu Te exaltarei, meu Deus E Deus, cantarei a Ti Meu louvor pra sempre Eu Te exaltarei, meu Deus E Deus, cantarei a Ti Meu louvor pra sempre Eu quero estar em Tua presença e contemplar A Tua face, meu Senhor e meu Deus Eu quero estar em Tua presença e contemplar A Tua face, meu Senhor e meu Deus Eu Te exaltarei, 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 meu Deus E Rei, cantarei a Ti Cantarei a Ti, meu louvor Eu Te exaltarei, meu Deus Eu Te exaltarei, meu Deus Eu Te exaltarei, meu Deus Estou aqui Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me apaixonar Diante de Ti Pra me render ao Teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas que ainda não Buscam Teu coração Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora Me espera Por quem não me espende Pelos que não creio Estou aqui Estou aqui Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me apaixonar Diante de Ti Diante de Ti Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora Por quem não te adora Espera Por quem não me 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 espera Estou aqui 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 Eu iniciei esse dia do Senhor Domingo que o mundo celebra Aquilo que nós chamamos Antes era Carnaval Carnevale Vem dessa palavra Que é adeus à carne Porque nós ficaríamos 40 dias Sem comer carne Pela quaresma Mas a festa Que era uma festa cristã E é uma festa cristã Passou a ser uma festa pagã Então hoje Em vez de ser adeus à carne É Viva os prazeres da carne E quantos vão amanhecer Na quarta-feira De cinzas com o vírus do HIV Com uma gravidez indesejante Com aquilo que você Vai colher como fruto do pecado No carnaval E nós estamos aqui Nessa proposta Do Louvemos o Senhor Passando esse domingo de carnaval Celebrando a vida E declarando que somos Mais que vencedores A palavra de Romanos 8 35 Seguintes Vai nos declarar Que somos mais que vencedores Porque nem a morte Nem a vida Nem os anjos Nem os principados Nem as potestades Nem nada nesse mundo Pode nos separar Do amor de Cristo Então se você é de Jesus Nada pode te separar Do amor de Jesus Só existe uma pessoa Que pode te separar Do amor de Jesus É você mesmo Teimando em viver errado Teimando em caminhar Sem Jesus Teimando Em se comportar Como se você não fosse Querido Não fosse amado E você é filho amado Você é filho amado De Deus E já nesse início Do programa Louvemos o Senhor Nós queremos Pedir a presença Do Espírito Santo Nós queremos Pedir Vem Espírito de Deus E confirme no meu coração Que eu sou amado Sou filho amado De que sobre mim Está o selo O selo divino De resgate De salvação Que Jesus nos comprou Então vamos clamar A presença do Espírito Santo Para que todo esse programa Seja pela ação Do Espírito Santo E vai ser Vai ser Com certeza Amém Vamos clamar então Vem Espírito de Deus E confirme no meu coração Que eu sou amado Sou filho amado Que amado eu sou É verdade O mundo nos propõe Muitas outras coisas Mas nós somos chamados Para a melhor parte E a melhor parte É estar na presença Do Senhor Bem-vindo 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 você Que está ligando A televisão agora Bem-vindo todos Que estão aqui Conosco Celebrando Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus E confirme no meu coração E confirme no meu coração Que eu sou amado Que eu sou amado Que eu sou amado Sou filho amado Que amado eu sou Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus E confirme no meu coração E confirme no meu coração Que eu sou amado Que eu sou amado Sou filho amado Que amado eu sou É bom Senhor É bom Senhor É bom Senhor Saber Que sou amado Bem mais do que saber Bem mais do que saber Desejo crer Vem Espírito de amor Vem Espírito de amor Me convença Me convença De que sou Um filho amado Feito para amar É bom Senhor Saber que sou amado É bom Senhor Saber Que sou amado Bem mais do que saber Desejo crer Vem Espírito de amor Me convença De que sou Um filho amado Feito para amar Você é 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 filho amado Feito para amar Cultura de amor Veito para amar Veito para amar Se tu inflamas o meu coração Se tu somente és a minha razão De viver e amar Em tuas mãos minha vida está Teu coração é onde quero morar E unir-me em amor Como um fogo abrasador Em fama faz subir tuas centelhas de amor Em chamas no teu coração Aberto meu Senhor Seja adorado pra sempre Senhor Quero te amar como amado Eu só em louvor me darei Tua vontade e a minha uma só Teu coração e o meu sejam só Movimento de amor Como um fogo abrasador Em fama faz subir tuas centelhas de amor Em chamas no teu coração Aberto meu Senhor Amor em fama faz subir tuas centelhas de amor Em chamas no teu coração Aberto meu Senhor Seja adorado pra sempre Senhor Quero te amar como amado Quero te amar como amado Eu só em louvor me darei Tua vontade e a minha uma só Tua vontade e a minha uma só Teu coração e o meu sejam só O meu sejam só E o meu sejam só Quero te amar como amado Com um fogo abrasador Com um fogo abrasador E o meu sejam só Que o meu sejam só Faz subir tuas centelhas de amor Faz subir tuas centelhas de amor E chamas no teu coração Aperto, meu Senhor E a rampa vai subir As tempestras de amor O teu coração aberto, meu Senhor O teu coração aberto, meu Senhor O teu coração aberto, meu Senhor Se tu inflamas o meu coração Se tu somente és a minha razão De viver e amar Em tuas mãos minha vida está Teu coração é onde quero morar E unir-me em amor Como um fogo abrazador E fama faz subir Por tuas centelhas de amor Em chamas no teu coração Aperto, meu Senhor Seja adorado pra sempre, Senhor Quero te amar como amado Eu só em louvor, meu Senhor Tua vontade é onde quero morar Uma só Teu coração, teu coração e o meu Teu coração e o meu sejam só Movimento de amor Como um fogo abrazador Como um fogo abrazador Vai subir tuas centelhas de amor Em chamas no teu coração Aperto, meu Senhor Seja adorado pra sempre, Senhor Quero te amar como um fogo abrazador Quero te amar como amado Eu só em louvor, meu amor Me darei Me darei Tua vontade é minha Uma só Teu coração e o meu sejam só Movimento de amor Vem, meu amor Com um fogo abrazador Com um fogo abrazador Com um fogo abrazador Com um fogo abrazador Meu alma A subir tuas centelhas de amor Quero te amar como um fogo abrazador E chamas no teu coração O teu coração aberto, meu Senhor O teu coração aberto, meu Senhor O teu coração aberto, meu amor Amém 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 Amor tão grande Amor que eu nunca vi Amor tão forte Me abraça até o fim Te amo Deus Como meu respirar Amado Meu Vivo Pra Te adorar Oh 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 Oh